Música Passei o dia na sombra do rancho Bateando o solito e o olhar no chão Lá no galpão, recanto o campeio Olhando o braseiro, eu me encontro assim Programa Recanto Campeiro tem um novo parceiro aqui pra você agora que está nos assistindo agora Quero falar pra você de Gebom Bom Sucesso, isso mesmo, Gebom Bom Sucesso Na Avenida Sebastião de Camargo Rivas, 764 De segunda a sexta-feira, o tradicional buffet e também Marmitex Sábado, a deliciosa feijoada E você pode convidar teus amigos para se deliciar aí todos os dias aqui na Gebom Bom Sucesso O telefone é o 3304-3313 Também temos o buffet de sorvetes pra você todos os dias E a deliciosa sobremesa É rapaz, venha para a Gebom você também Bom Sucesso, sob a direção da minha amiga Helena Gebom Bom Sucesso com o telefone 3304-3313 Aí amigos do programa Recanto Campeiro da TV Araucária, canal 14 Nós estamos aqui com mais um parceiro nosso Exatamente, quero falar pra você da Construarte Material de Construção Estão de casa nova, né? Maravilha, parabéns aí Para os amigos nossos da Construarte Material de Construção Tudo em material de construção Avenida Paraná, próximo à mãe da igreja O telefone é fácil, 3624-9882 E agora você vai poder conferir algumas ofertas pra você Gente, olha, forro de PVC a 10,90 Tinta acrílica 18 litros a partir de R$ 89,90 Armário para banheiro com espelheira a R$ 199,90 Treliça a R$ 16,90 Gente, tem mais, viga armada apenas R$ 43,90 Dia dos Pais está chegando E aqui na Construarte Matagosção você encontra o presente ideal para o seu papai Uma linha completa em ferramentas manuais Também você vai encontrar espetos, grelhas, churrasqueiras e muito mais Construarte Material de Construção Desejando a você, papai, um feliz dia dos pais Na Avenida Paraná, próximo à mãe da igreja 3624-9882 Construarte Material de Construção Crestana e Náutica Vendas de barcos e motores novos e usados Assistência técnica para todos os modelos de motores de polpa Revenda autorizada dos motores Mercury e dos barcos Levefort, Metal Glass e Quest Avenida Manuel Ribas, 4588, no bairro Conradinho O telefone 42-3624-2620 Estou falando de Crestana e Náutica Rei das Mangueiras Conexões, correias, polias, lubrificantes e ferramentas em geral Uma linha completa para você, meu amigo, para você, minha amiga Avenida Manuel Ribas, 4653, no bairro Conradinho Telefone 42-3629-4057 Estou falando de Rei das Mangueiras Na Avenida Manuel Ribas, 4653, no bairro Conradinho Peninha Car, pneus e serviços Pneus remolde, pneus novos, pneus usados, rodas de ferro e liga leve Alinhamento, cambagem, balanceamento, serviços de suspensão completa, freios, embreagens Sistema de arrefecimento, correia dentada, injeção eletrônica, troca de óleo Pneus remolde, 165-7013, a partir de 135 reais Pneus usados, a partir de 50 reais 3304-0869 ou 998-62-7476 Avenida Moacir, Júlio Silvestre, 1977, ao lado da Transportadora Mestra Crestane, peças e serviço Assistência técnica, Usguarna Venda e assistência técnica de cortadores de grama, elétrico e a gasolina Roçadeiras, motosserras, tratores Avenida Manuel Ribas, 4653, na entrada de Guarapava Telefone 42-3624-0216 Crestane, peças e serviço Casa da Panela de Ferro Lá você vai encontrar toda a linha em panelas Panelas de ferro, panelas em alumínio e também as coloridas Também temos grelhas em alumínio, churrasqueiras, uma variedade em facas Facas forjadas de diversas indústrias para a melhor opção para você, meu amigo 99803-9891, fale com o Rubens e com o Ney Olha só, gente, lá você vai poder pagar também no cartão Estou parando Casa da Panela de Ferro, na PR-466, no distrito da Palmenia, saída para o Turvo Quero mandar um abraço pela confiança que tem no programa Recanto Campeiro A partir de R$ 250,00 Também temos armarinho para banheiro, a partir de R$ 199,00 Pisos, a partir de R$ 9,90 Telhas 4mm, a partir de R$ 10,90 Também temos janelas em alumínio, a partir de R$ 198,00 Churrasqueiras pré-moldadas, a partir de R$ 390,00 Somente na Confira Material de Construção Aceitamos também nos cartões Visa e Mastercard A entrega acima de R$ 6,00 é totalmente grátis no perímetro urbano de Guarapuava Estou falando de Confira Material de Construção 3035-5108, na rua Bernardo José Lacerda 64, no bairro Santa Cruz Confira Material de Construção Programa Recanto Campeiro Trazendo para vocês, meus amigos de Guarapuava e de toda a região Leo Auto Center Injeção eletrônica, embreagens, scanner, suspensão, freios, alinhamento, balanceamento E uma linha completa de pneus Basta você pegar o seu telefone e ligar no 3304-4001 Que o Leo vai mandar um representante dele lá Até o seu carro, que não der o problema Mas também você pode levar o seu automóvel Até Avenida Parará, 246, no bairro Bom Sucesso Junto com o estacionamento do supermercado Mix Estou falando de Leo Auto Center Pneus e acessórios 3304-4001, Leo Auto Center Vinícola de Sand Tradição familiar na produção de uvas e vinhos Conquistando apreciadores dos mais diversos níveis A Vinícola de Sand Sempre aprimorando nas áreas produtiva, tecnológica e humana Com a certeza de poder oferecer cada vez mais qualidade e diversidade em seus produtos Grande variedade de vinhos finos, vinhos de mesa e sucos de uva Atendemos toda a região de Guarapuava Solicite a visita do nosso representante comercial Pelo telefone 9965-4996 Meu amigo Pedrinho Vinícola de Sand O programa Recanto Campeiro está aqui diretamente do Índio Cabelereiro Quero mandar um abraço para o Índio, para o Guilherme Eles que são aí, os mestres da lavalha Exatamente TV a cabo para o seu conforto Wi-Fi grátis Tem o tradicional cafézinho O chibarrão gostoso Feito pelo meu amigo Índio E também nós temos aqui, gente Um estacionamento amplo e moderno Para você deixar o seu automóvel com segurança Uma linha de perfumes Boticário Natura E outros produtos de qualidade aqui Curso de cabeleireiro Com certificado garantido O horário de atendimento aqui do Índio Cabelereiro É de segunda a sábado Das 8 às 12 E das 14 às 20 horas E domingo E periado Com hora marcada Telefone 3624-9777 E também tem o WhatsApp 8800-0256 Olá, amigos de Guarapava e toda a região Estamos com mais uma edição do programa Recanto Campeiro Aqui pela TV Analcária Canal 14 E hoje, pela primeira vez Vanessa Moreto e Gabriel E banda na programação do programa Recanto Campeiro Solta o sol Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outra alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Ontem eu voltei pra casa E tão linda te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outra alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Ontem eu voltei Ontem eu voltei pra casa E tão linda te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Tá aí gente, olha Essa música tem tudo a ver Eu hoje cheguei tarde Vocês chegaram muito tarde Pro programa nosso, gente Será que eu não ter conhecido vocês bem antes Pra vocês terem vindo já São sete pra oito anos de programa E vocês, a recém agora Aparecem no meu programa Mas eu vou ter que pegar esse pessoal aqui O Júlio já é velho conhecido da gente, né Júlio? Então vamos começar lá Gabriel, prazer em receber você no programa Recanto Campeiro Da TV Aralcária Pela primeira vez, né Gabriel? Falar um pouquinho de você, da tua pessoa Mora em Guarapava, como é que tudo começou Depois eu vou falar com a Vanessa, com o Júnior E com o nosso amigo lá Gabriel, prazer em receber você É isso, Jacir, o prazer é todo nosso mesmo É, como, né, já foi falado aqui A gente chegou tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Com certeza Que bom que, pelo convite Agradecemos muito pelo convite A gente tá muito feliz aqui Participando do seu programa hoje E o Gabriel é uma pessoa bem tranquilona A gente, o Gabriel nasceu em Cândido de Abreu Nossa cidade natal A gente tá morando aqui em Guarapava Já uns dois a três anos, mais ou menos assim Estudando, trabalhando, cantando Aí levando alegria pro povo Que maravilha Vanessa, prazer em receber você no programa Recanto Campeiro E eu faço a mesma pergunta pra você Como é que tudo começou Você também é de Cândido de Abreu Fala um pouquinho da pessoa Vanessa Moreto Olá, Jacir, olá a todos que estão nos assistindo Prazer é todo nosso De estar participando do programa de vocês A Vanessa, também é de Cândido de Abreu Faz mais ou menos três anos Que a gente tá aqui em Guarapava A gente veio pra estudar, né E a gente já cantava, a gente fazia show em barzinho E vindo pra cá, a gente conheceu a nossa banda Começou a tocar em casas de shows A gente deixou de fazer show em barzinho E agora estamos fazendo show nas casas de shows Levando o nosso talento E faz mais ou menos uns três, quatro anos Que a gente canta também Você falou agora aqui Que vocês vieram de Cândido de Abreu Qual é o grau de intimidade dos dois agora Gabriela e Vanessa? Somos noivos Ah, que parabéns aí pela Obrigado Pela dupla no caso aí E pela parceria que deu certo com vocês E a gente Do programa Recanto do Campeiro Sempre tá abrindo as portas Por causa que Eu sempre falo Tem tantos talentos escondidos Que a gente teria que trazer mais E fazer mais convite E não só o Jacir Vocês não são exclusivos do programa meu Não Então que os outros colegas de rádio Os outros colegas de televisão Convide Vanessa, Moreto e Gabriel Leve, faça esse convite Não é por causa que eu fui o primeiro a convidar eles Vim fazer um programa de TV Que os outros não podem levar Com certeza Leve Por causa que aqui tem talento Aqui é uma dupla que deu certo Vanessa e Gabriel Vamos apresentar o resto do pessoal aqui Porque hoje a banda também tá faltando Um integrante, né? Tá Na realidade Eles me convidaram, Júlio Pra mim, senhor vocalista Não, mas o vocalista é aquele que vai com a lista pra lá Vai pra lista pra caderno Então tá brincadeira Só pra descontrair o programa Recanto do Campeiro Vanessa e Gabriel Vamos apresentar então O Júlio todo mundo conhece Grande gaiteiro Amigo da gente Júlio Júnior Assis Excelente Quando que a mãe vai fazer aquelas Aqueles borilas pra nós de novo? Tá feito um pouquinho Aí mesmo? Aí tá certo lá Exato, vamos lá Júnior, prazer em receber você no programa de novo Você já participou várias vezes Com outras duplas também Foi cantar solo também lá com a gente Foi lá apresentar o teu talento Que é Você descobriu um cara de talento Pra estar no grupo de vocês aí Na banda de vocês, cara Excelente pessoa Pessoa e grande músico Júnior Assis A gente só tem que agradecer Por Deus ter colocado Bons, excelentes músicos Na nossa vida aqui em Guarapuava Exatamente Muito junto E lá na ponta Aquilo também já teve na minha casa Teve na casa da minha filha lá Já tocou com o Felipe Caonha E agora tá com essa formação Do Gabriel E Vanessa ou Vanessa e Gabriel Só apresenta ele pra nós Que o nome Aí pra nós saber Quem que é aquela Ilustre figura que tá lá Naquele canto lá Esse é nosso violeiro e guitarrista Fabinho Fabinho Grande Fabinho Prazer em receber também você no programa Fabinho Seja sempre bem-vindo Nas nossas programações aí Agora eu quero saber da dupla Como é que começou Você já cantava solo Cantava sozinha Vanessa O Gabriel também E daí Olho no olho Aquela química Como é que tudo começou Vamos contar aqui pro telespectador Eu quero saber como é que começou A dupla Vanessa Moreto E Gabriel Então assim Eu sou de família de músicos Meu pai tinha uma banda gaúcha Antigamente com os irmãos Bate? Aham Banda gaúcha? Meu pai tocava contrabaixo Toca violão também Toca guitarra Sim E sempre cantou Ele é mais segundeiro do que primeira voz Certo E está nativo ainda? Não Não Ele parou quando ele se casou Ah tá Então o dupla Gabriel Gabriel É melhor você levar em Bombaí Continuar a ser noivada de vocês Por uma longa data Não É melhor você Se casou Para de cantar Então não Brincadeira Vanessa Continua E eu aos nove anos de idade Comecei a cantar na igreja Certo E eu tenho mais uma irmã Minha irmã não gostou muito de cantar E eu continuei cantando Certo E eu comecei a fazer show em barzinho sozinha Né E aos quatorze anos eu conheci o Odivelton Né Que hoje é Gabriel Gente Vamos parar um pouquinho Odivelton Nada contra Eu prefiro o Gabriel Tá É eu também né Eu também Obrigado pai Obrigado mãe Brincadeiras a parte Só para a gente bater aquele papo aqui Que a gente está tudo em casa aqui hoje Daí você conheceu o Odivelton Conheci o Odivelton né Que hoje é Gabriel E ele tocava violão Né A gente começou a namorar E eu não sabia que ele tinha algum dom para a música Certo Né Só que como ele tocava violão E eu cantava e tocava sozinha Sim Eu fazia o show no barzinho E eu levava ele para tocar para mim Certo Né E daí foi passando o tempo Foi passando o tempo Coloquei o microfone na frente dele Falei Eu vou fazer esse pé cantar né Daí fui colocando o microfone Foi aprendendo umas musiquinhas Só que ele cantava sempre em primeira voz Então ele cantava a música Sim E eu fazia uma segunda E depois que a gente veio para Guarapuava Que a gente tem mais tempo agora de ensaiar né Ele foi aprendendo e eu vi que realmente ele tem o dom da música E ele gosta muito Que maravilha Que bom Isso é essencial A gente tem que ter o amor pelo que faz Do que faz É isso aí Gabriela Eu falei para você no início ali Eu amo fazer rádio Se tu não gostar do que faz Larga em mão Que isso aí não adianta você querer ir Só para agradar o Pedro, o Paulo, o João, a Maria, o pai, a mãe Não gente Verdade Tem que fazer o que gosta Exatamente Tem que amar o que gosta lá E fazer E é o que vocês estão fazendo lá É A dupla já existe hoje Estão cantando Há três anos praticamente né Isso Há três anos Há três anos Tá E agora Todo artista Todas as pessoas que Que se reúnem Para formar uma banda Que nem vocês tem aqui Uma dupla Que nem vocês estão aqui hoje Deixando seus lares Vindo para cá Para acabar o programa Todos nós temos um sonho na vida da gente né E tenho certeza que vocês Da dupla não é diferente Um CD Um DVD Cantar numa grande casa de show Apresentar o trabalho O talento de vocês Com vocês não é diferença Com certeza É É o que eu mais sonho assim O que mais a gente sonha É Primeiramente Levar o nosso talento né Para todos Que hoje É em Um determinado local Que nem hoje A gente está indo Na casa das pessoas né Levando o nosso talento Através da TV Aralcária Mas A gente quer mais né A gente sonha com mais Exatamente A gente quer levar nosso dom Para todos Exatamente Conquistar o Brasil Conquistar o mundo E Gabriel Você sabe que hoje Hoje A facilidade de você gravar um CD Não é como antigamente Há 20 anos atrás Aí que Meu Deus Eram só grandes gravadores Que tinham Hoje não Aqui em Guarapava mesmo Nós temos aí 3, 4 gravadores Que podem gravar E pessoas Com uma gravação boa Que fica 100% Não perde nada Para outras grandes gravadoras Não tem aquele nome Que muitas vezes a gravadora É o nome né Tem o nome lá Antigamente era uma continental Som livre Não sei o que Hoje não Hoje tem a mesma aparelhagem O mesmo estúdio Para gravar Gente então E também Vai do talento de cada um Apresentar para o público Que gosta No estilo de vocês E o estilo de vocês É este O sertanejo O sertanejo Raiz também canta Ou é só O sertanejo mais O universitário Que vocês estão cantando Então a gente faz de tudo Em barzinho a gente faz Vários ritmos Sertanejo universitário Sertanejo raiz Um pouco de pó Ah Viu Vanessa Se a gente ensaiar A gente canta A gente pode fazer Brincadeira Só uma descontra Eu sei Lógico Eu sei Por causa que aqui A gente está hoje Mostrando o talento de vocês Mas no estilo de vocês Vocês já fizeram Alguma composição Música de vocês também Tem alguma música de vocês já? Sim A gente tem duas Músicas gravadas nossas Uma é a minha composição Certo E a outra a gente comprou A autoria Certo Então já tem música Se vocês forem fazer Hoje uma gravação de CD Já tem duas músicas Para iniciar o trabalho Gabriel Isso já tem Já tem duas músicas lá A gente até vai mostrar Hoje no programa Olha aí De vocês Para ver um pouquinho Do talento até A gente não sabia Que a Vanessa tinha Esse talento para compor Mas ela fez uma música Muito boa E vocês vão ver Hoje isso Vamos mostrar? Ok agora? Vamos botar Essa seguridade Para trabalhar também? Vamos Vamos lá Vanessa o que vamos apresentar No programa Recanto Campeão? A música é Causando na Balada Causando na Balada Gente Veja só como é que é O nome da música Mas essa não é Essa é a minha composição Ah então é a composição dela Então é inédito Aqui no programa nosso Causando na Balada Na Balada Gente Vanessa Moreto E Gabriel E mais banda No programa Recanto Campeão Mais ou menos assim Tô solteira e vou sair Tô pronta pra noitada Já me produzir Já sofri por amor Hoje eu tô nem aí Agora eu tô em outra Vou me divertir Já cheguei chegando Com o copo na mão Dançando na balada É o som de um modão A casa tá lotada E o show só começando Não vou embora cedo Porque a festa tá bombando Hoje eu tô Tô Rapazinha da baba Tô toda arrumada E as invejosas Só que falam Hoje eu tô Tô Hoje eu tô Mel Causando na Balada Com Vanessa e Gabriel Hoje eu tô Tô Rapazinha da baba Tô toda arrumada E as invejosas Só que falam Hoje eu tô Tô Hoje eu tô Mel Causando na balada Com Vanessa e Gabriel Já cheguei chegando Com o copo na mão Dançando na balada Dançando na balada O som de um modão A casa tá lotada E o show só começando Não vou embora cedo Porque a festa tá bombando Hoje eu tô Tô Rapazinha da baba Tô 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 Tinha da Tinha com o copo na triste que a festa se Tinha com o copo na triste cleared?! É aνε emкольку super Tinha com o copo na triste que o copo na triste que o copo na triste que a fé Causando na balada com Vanessa e Gabriel Programa Recanto Campeiro trazendo para vocês meus amigos de Guarapobre de toda a região Leo Auto Center, injeção eletrônica, embreagens, scanner, suspensão, freios, alinhamento, balanceamento E uma linha completa de pneus Basta você pegar o seu telefone e ligar no 3304-4001 Que o Leo vai mandar um representante dele lá até o seu carro quando der o problema Mas também você pode levar o seu automóvel até Avenida Paraná 246 no bairro Bom Sucesso Junto com o estacionamento do supermercado Mix Estou falando de Leo Auto Center, pneus e acessórios 3304-4001, Leo Auto Center Quero mandar um abraço pela confiança que tem no programa Recanto Campeiro da TV da Alcária O meu amigo Elso e a minha amiga Flávia Eles são os diretores e proprietários da Confira Material de Construção do bairro Santa Cruz E agora eu vou mostrar para vocês a parceria que ele está fazendo com a gente Quero falar para você então de Confira Material de Construção O telefone 3035-5108 na rua Bernardo José Lacerda, 64 do bairro Santa Cruz E você pode conferir algumas ofertas Olha só, vasos acoplados a partir de R$ 250,00 Também temos armarinho para banheiro a partir de R$ 199,00 Pisos a partir de R$ 9,90 Telhas 4mm a partir de R$ 10,90 Também temos janelas em alumínio a partir de R$ 198,00 Churrasqueiras pré-moldadas a partir de R$ 390,00 Somente na Confira Material de Construção Aceitamos também nos cartões Visa e Mastercard A entrega acima de R$ 6,00 é totalmente grátis no perímetro urbano de Guarapuavo Estou falando de Confira Material de Construção 3035-5108 Na rua Bernardo José Lacerda, 64 no bairro Santa Cruz Confira Material de Construção O programa Recanto Campeiro tem um novo parceiro aqui para você agora Que está nos assistindo agora Quero falar para você de G-Bom Bom Sucesso Isso mesmo, G-Bom Bom Sucesso Na avenida Sebastião de Camargo Rivas, 764 De segunda a sexta-feira, o tradicional buffet e também Marmitex Sábado, a deliciosa feijoada E você pode convidar seus amigos para se deliciar aí Todos os dias aqui na G-Bom Bom Sucesso O telefone é o 3304-3313 Também temos o buffet de sorvetes para você Todos os dias E a deliciosa sobremesa É rapaz, venha para a G-Bom Você também, bom sucesso Sob a direção da minha amiga Helena G-Bom Bom Sucesso Com o telefone 3304-3313 Rei das Mangueiras Conexões, correias, polias, lubrificantes e ferramentas em geral Uma linha completa para você meu amigo Para você minha amiga Avenida Manuel Rivas, 4653 do bairro Corradinho Telefone 423629-4057 Estou falando de Rei das Mangueiras Na Avenida Manuel Rivas, 4653 No bairro Corradinho Casa da Panela de Ferro Lá você vai encontrar toda a linha em panelas Panelas de ferro, panelas em alumínio E também as coloridas Também temos grelhas em alumínio Churrasqueiras Uma variedade em facas Facas forjadas de diversas indústrias Para a melhor opção para você meu amigo 998039891 Fale com o Rubens e com o Ney Olha só gente Lá você vai poder pagar também no cartão Estou falando Casa da Panela de Ferro Na PR466 do Distrito da Palmenia Saída para o Turvo Crestana e Náutica Vendas de barcos e motores novos e usados Assistência técnica para todos os modelos de motores de polpa Revenda autorizada dos motores Mercury E dos barcos Leve Forte, Metal Glass e Quest Avenida Manuel Ribas 4588 no bairro Corradinho O telefone 42-3624-2620 Estou falando de Crestana e Náutica Aí amigos do programa Recanto Campeiro da TV Arocaria Canal 14 nós estamos aqui com mais um parceiro nosso Exatamente Quero falar para você da Construarte e material de construção Estão de casa nova né Maravilha Parabéns aí para os amigos nossos Da Construarte e material de construção Tudo em material de construção Avenida Paraná Próximo a mãe da igreja O telefone é fácil 324-9882 E agora você vai poder conferir algumas ofertas para você Gente olha Foro de PVC a 10,90 Tinta acrílica 18 litros A partir de 89,90 Armário para banheiro com espelheira A 199,90 Treliça a 16,90 Gente tem mais Viga armada apenas 43,90 Dia dos pais está chegando E aqui na Construarte Matagosão Você encontra o presente ideal para o seu papai Uma linha completa em ferramentas manuais Também você vai encontrar espetos, grelhas, churrasqueiras e muito mais Construarte e material de construção Desejando a você papai Um feliz dia dos pais Na Avenida Paraná Próximo a mãe da igreja 3624-9882 Construarte e material de construção Crestane Peças e serviço Assistência técnica Os Guarna Venda e assistência técnica De cortadores de grama Elétrico e a gasolina Roçadeiras Motosseras Tratores Avenida Manoel Ribas 4653 Na entrada de Guarapava O telefone 42 3624-0216 Crestane Peças e serviço Peninha Car Pneus e serviços Pneus remote Pneus novos Pneus usados Rodas de ferro e liga leve Alinhamento Cambagem Balanceamento Serviços de suspensão completa Freios e embreagens Sistema de arrefecimento Correia dentada Ingestão eletrônica Troca de óleo Pneus remote 165-713 A partir de 135 reais Pneus usados A partir de 50 reais 3304-0869 Ou 99862-7476 Avenida Moacir Julio Silvestre 1977 Ao lado da transportadora mestra Vinícola de Sante Tradição familiar Na produção de uvas e vinhos Conquistando apreciadores Dos mais diversos níveis A Vinícola de Sante Sempre aprimorando Nas áreas produtiva Tecnológica e humana Com a certeza de poder oferecer Cada vez mais qualidade E diversidade em seus produtos Grande variedade De vinhos finos Vinhos de mesa E sucos de uva Atendemos toda a região de Guarapava Solicite a visita Do nosso representante comercial Pelo telefone 9965-4996 Meu amigo Pedrinho Vinícola de Sante O programa Recanto Campeiro Está aqui diretamente Do Índio Cabelereiro Quero mandar um abraço Para o Índio Para o Guilherme Eles que são aí Os mestres da lavalha Exatamente TV a cabo Para o seu conforto Wi-Fi grátis Tem o tradicional Cafézinho O chibarrão gostoso Feito pelo meu amigo Índio E também nós temos aqui Um estacionamento Amplo e moderno Para você deixar O seu automóvel Com segurança Uma linha de perfumes Boticário Natura E outros produtos De qualidade aqui Curso de cabeleireiro Com certificado garantido O horário de atendimento Aqui do Índio Cabelereiro É de segunda a sábado Das 8h às 12h E das 14h às 20h E domingo E feriado Com hora marcada Telefone 3624-9777 E também tem o WhatsApp 8800-0256 Estamos de volta Aí com o programa Recanto Campeiro Então você está curtindo aí A programação nossa Com os meus amigos Vanessa Moreto e Gabriela E banda E também curtir os comerciais Os patrocinadores Os parceiros Eu sempre digo Não são patrocinadores São parceiros da gente lá Quero mandar um abraço A todos E agradecer As pessoas A gente adentrar nos lares No domingo Na quarta-feira Noite E também Na sexta-feira O programa Recanto Campeiro Hoje Graças a Deus Está com oito anos de casa E a gente só tem que Cada vez mais Tentar aprimorar Não ficar na mesmice Tentar melhorar E é o que a gente está fazendo hoje Fazendo aí Os comerciais diferentes Fazendo as gravações diferentes Trazendo novas pessoas Para gravar com a gente No programa Recanto Campeiro Então a gente só tem que Agradecer as pessoas E também nós temos agora Gabriel, Vanessa Pessoal aqui Aquela sessão tamanduá Que é a sessão abraço Nós temos que mandar abraço Para os amigos As pessoas que estão em casa Nos assistindo E vamos começar lá Com o Gabriel Gabriel Aproveita aí As câmaras da TV Araucária E manda abraço aí Para todos Os fãs Que tem Pois é Tem muitas fãs Tem Também tem fãs também Vai dar o troco depois né O troco vem com a mesma boeda né Com certeza Gabriel Fica à vontade aí Os agradecimentos teus também Ao público que está nos assistindo agora É primeiramente quero agradecer Aos nossos familiares né Que é o nosso suporte É o nosso apoio Sem eles a gente né Estaria bem perdido Maravilha Mandar um abraço para todos eles Para o meu pai Para a minha mãe Para o seu Leonildo Para a Marli Para os pais dela E mandar um grande abraço Para todas as pessoas Que estão nos assistindo hoje Que espero que estejam gostando da gente né Com certeza E também quero agradecer O pessoal da loja Dummler Que sempre está ajudando a gente Patrocinando a gente com roupas E tudo Mandar um grande abraço para eles Tá certo Valência Agora com você Valência Fica à vontade Muito obrigada Primeiramente quero agradecer a você Jacir Pelo convite A toda a equipe Que está nos ajudando hoje Agradecer a Deus E agradecer a nossos familiares Agradecer a você Que está nos assistindo hoje né Agradecer a nossa banda Que veio aqui nos ajudar né Agradecer a todos Muito obrigado E espero que vocês gostem Do nosso trabalho Que é um pouquinho do que a gente faz né Espero que vocês gostem Tá certo Júlio Tem abraço Júlio Quero mandar um abraço Para minha mãe A Diva E também meu pai O mais conhecido como Seu Assis Seu Assis Com certeza Estão assistindo A gente lá em casa Não tem dúvida nenhuma né Abraço Abraço A Diva Que o senhor Assis também lá E lá O Fabinho Eu mando um abraço Para meus pais Os familiares Provavelmente estão assistindo a gente Meu sogro Provavelmente está lá Ligadaça na tela E um beijão Para minha Minha Grazi Como eu falo Beijão Te amo Minha Grazi Aí Aí é bonita A declaração de amor Então tem o que fazer diferente Daqui a pouco Então está certo Você lá no início Manessa Que a gente comentou Como é que toda a carreira De vocês começarem Tudo lá Teu pai Músico Toca Canta E você falou Claro que também Nem cantava música gaúcha Também tem um bar No Rio Grande Tem um pé no bar No Rio Grande Também ou não? Olha Acho que tem É porque Sempre meu pai Falou do meu timbre Sim Que eu Para cantar Sertaneiro Universitário Fica até um pouco estranho Porque eu tenho Timbre de música gaúcha Sabe E o meu pai Por tocar música gaúcha Um dia eu brinquei com ele Eu falei Pai do céu Você cantava música gaúcha Será que é por isso que eu tenho essa voz? Né? A gente fica com um pouco de dúvida Esse tê puxado Essa voz assim É, né? O tê bagual E daí então Nós vamos agora pedir Para brilhantar o programa Recanto Campeiro Porque o nome já disse É Recanto Campeiro Mas é Aqui eu trago Sertanejo Aquele modão de viola mesmo Grupos gaúchescos Cantores solos Música gospel Eu já trazei Porque aqui eu abro as portas Do meu programa Não tem É bem eclético o meu programa Eu trago as pessoas que gostam De se apresentar para o público Como vocês são também aqui E vocês falaram que tem uma música Que vocês cantam Dos shows Chamada Castelena Essa música É de autoria do meu amigo Rui Miriva Lá da Grande Horizontina Que eu conheço Que eu sou daquela região lá Então E fez sucesso Com os nativos Na voz Do grande Paulo Fogaça Que hoje Tem Paulo Fogaça Grupo Galderento E eu gostaria que vocês mostrassem Então já que Nós estávamos em off Fazendo papo aqui Castelena Se você me ama Vanessa Moreto E Gabriel É isso aí E esse gente então No programa Recanto Campeiro Sembora de Gaúcho Eu hoje me vou pra fronteira Pois queira ou não queira Vou ver meu amor Esperei toda semana Pra ver a Castelena Minha linda flor Tá frio na minha cidade Vem realidades Tá frio demais É o sul do meu coração Quero tempo bom Só você me traz Só você me traz É o sul do meu coração Quero tempo bom Só você me traz Larga a turno e vem comigo Vamos encarar o perigo Larga a turno e vem comigo Vamos encarar o perigo Castelhana Se você me ama Me ama Me ama Me diz Castelhana Se você me ama Me ama Me ama A gente pode ser feliz Larga a turno e vem comigo Vamos encarar o perigo Larga a turno e vem comigo Vamos encarar o perigo Castelhana Se você me ama Me ama Me ama Me diz Castelhana Se você me ama Me ama Me ama A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz Tá frio na minha cidade Tá frio na minha cidade E tá mesmo, né Vanessa? Muito Lá em Cândido de Abreu Não é tão frio assim, né? Lá é quente É, da realidade Passou de Pitanga pra lá Já esquenta É outro clima, né? Já esquenta Aqui em Guarapávola Temos que pegar esse vento Minuando aí Que chega a soprar Como é que diz o gaúcho? O vento é de arrengiar cusco Ele é nóis, né? Então tá aí, gente Olha aí Apresentamos pra vocês aí Castelhana Na voz de Vanessa Moreto E também o Gabriel No programa Recanto Campeiro Gente O telefone pra contato Quem quiser contratar Vanessa Moreto e Gabriel Essa é a parte boa, né? A parte do din-din, né? Sim E essa é a melhor parte É necessário É o mal necessário? É o mal necessário É o mal necessário Então daí Vou deixar o contato aí Pra quem quiser contratar Shows Embazinho De repente um casamento Uma festa de aniversário Tenho certeza Mesmo pra velório Pra velório não, né? É meio complicado, né? É o pior que a gente faz Se precisar Porque vai que o defunto Lá tá dormindo lá E gosta da música Levanta o cachorro É o esparramo de gente Que é tudo gelado Gente, então tá aí O telefone pra contato De Vanessa Moreto e Gabriel Vai tá aí no caractere da televisão Com certeza o DDD é 42 43 43 É lá de Cândido de Abreu Então o telefone 43 9914-6741 Com o nome na frente Com o nome na frente Sempre com aquele novinho lá Agora tem mais esse nome Vai pra encher o saco Esse é o saco É pra encher lá Vamos lá 43-9914-6741 Contrata Vanessa Moreto E Gabriel E olha, tenho certeza É um grande show aí pra você Meu amigo E olha só E se tiver algum empresário Nos assistindo nesse momento E queira investir na carreira Dessas pessoas que estão aqui Essas pessoas do bem Pessoas que tem Deus no coração Gente, tá aqui, ó O investimento seguro Tá aqui, ó Vanessa Moreto e Gabriel Ainda mais agora que estão aqui em Guarapava Num outro campo aqui Trabalhando Bastante casas de shows em Guarapava Tem De repente Se alguém quiser também contratar eles Vai ligar no 43 9914-6741 Os quatro primeiros lá Eu decorei Agora os outros eu decorei, né? Sempre com o nome lá na frente Fala direto com você, Vanessa Isso, fala comigo mesmo Daí o contrato é É você que vai dar o preço? Eu mesmo Gabriel, tu tá ferrado, Gabriel Tá ferrado Tu vai cantar Cantar E cantar Só isso Só E a parte do Boni é com a Guarapava Tá bom? Tá bom, então Tá Cantamos lá no início Senta a nejão Cantemos Cantemos Cante É Música Uxa Você também tem um poporinho de música aí Com aquelas doídas Aquela que o coração bate atravessar também, Gabriel? Tem, tem essas músicas, ó Chonadona De doer o peito mesmo Dói mesmo Dói o peito Quando o povo escuta, olha É De fazer sair lágrimas, né? De fazer chorar Vamos fazer chorar, você pode, então? Vamos fazer Vamos lá, então Júnior Abre a gaita, Júnior Desse jeito, assim, ó Eita, mundo, véio Aí, rapaz É o programa Recanto Campeiro, moçada É as ruídas do Joacir, aqui Ei, telefone, mudo Na casa tava mudo, mas cortaram Eles tiverem Tá aí, ó Pra vocês, então Exatamente Vanessa Moreto e Gabriel Deveu ao cara, canal 14 Quero ver todo mundo cantando assim Eu quero que risco, meu nome da sua agenda Esqueça, ó Esqueça o meu telefone Fazer o que sempre quis Fazer o que sempre quis Oh, paixão É de startar pica-pau no toco Olha aí, gente Olha aí Doente de amor Procurei remédios na vida noturna Como a zona da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor E a gente cura Vim curar a dor Esse mal de amor Esse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair E agora? Sair de que jeito? Se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar Se quer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul É paixão Segura a Guarapava Vanessa Moreto e Gabriel Está aí É a jornada Você me pede Na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais Te procure E pra sempre Te esqueça Posso fazer Sua vontade Atender Seu pedido Mas esquecer É bobagem É tempo perdido Como é que é? Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Faz o que? Mato esse amor Não me mata O ciúme Gente Essas foram Assim pra machucar mesmo Tem gente que já tá bebendo Ali no canto Sem não terminar O que tá bebendo Olha lá Vem pra assistir o programa E fica bebendo no canto lá Aí é pra acabar mesmo Gente Eu tenho que ir pra um rap De intervalo comercial Na sequência Eu volto Com mais Vanessa Moreto E também o meu amigo Gabriel Trazendo Aí As As finalíssimas Do programa de hoje Porque tudo que é bom Dura pouco né Verdade É verdade Infelizmente É Sempre dizia Um grande e saudoso amigo meu Que Deus eu tenha Onde eu tenha Devo tudo isso aqui a ele Principalmente no rádio Grande Jauros Gomes Meu amigo Jauri Gomes É doida a dor do parto Mas daqui a pouco Eu tenho que partir viu gente É verdade Eu vou pro rápido De intervalo comercial E volto na sequência Com mais Vanessa Moreto E Gabriel No programa Recanto do Campeiro Da TV Araucária Canal 14 Crestana e Náutica Vendas de barcos E motores novos e usados Assistência técnica Para todos os modelos De motores de polpa Revenda autorizada Dos motores Mercury E dos barcos Levefort Metal Glass E Quest Avenida Manuel Ribas 4588 No bairro Conradinho O telefone 42 3624 2620 Estou falando de Crestane Náutica Aí amigos Do programa Recanto do Campeiro Da TV Araucária Canal 14 Nós estamos aqui Com mais um parceiro nosso Exatamente Quero falar pra você Da Construarte Material de construção Estão de casa nova Maravilha Parabéns aí Para os amigos nossos Da Construarte Material de construção Tudo em material de construção Avenida Paraná Próximo 89,90 Armário para banheiro Com espelheira A 199,90 Treliça A 16,90 Gente Tem mais Viga armada Apenas 43,90 Dia dos pais Está chegando E aqui na Construarte Matagosão Você encontra o presente Ideal para o seu papai Uma linha completa Em ferramentas manuais Também você vai encontrar Espetos Grelhas Churrasqueiras E muito mais Construarte Material de construção Desejando a você papai Um feliz dia dos pais Na Avenida Paraná Próximo Amando a igreja 3624 9882 Construarte Material de construção Rei das Mangueiras Conexões Correias Polias Lubrificantes E ferramentas Em geral Uma linha completa Para você meu amigo Para você minha amiga Avenida Manuel Rivas 4653 Do bairro Corradinho Telefone 423629 4057 Estou falando de Rei das Mangueiras Na Avenida Manuel Rivas 4653 No bairro Corradinho Programa Recanto Campeiro Tem um novo parceiro Aqui para você Agora que está nos assistindo Agora quero falar para você De Gebon Bom Sucesso Isso mesmo Gebon Bom Sucesso Na Avenida Sebastião De Camargo Rivas 764 De segunda a sexta-feira De segunda a sexta-feira O tradicional buffet E também Marmitex Sábado A deliciosa feijoada E você pode convidar Teus amigos Para se deliciar aí Todos os dias Aqui na Gebon Bom Sucesso O telefone é 3304 3313 Também temos o buffet de sorvetes Para você Todos os dias E a deliciosa sobremesa É rapaz Venha para a Gebon Você também Bom Sucesso Sob a direção Da minha amiga Helena Gebon Bom Sucesso Com o telefone 3304 3313 Peninha Car Pneus e serviços Pneus remote Pneus novos Pneus usados Rodas de ferro E liga leve Alinhamento Cambagem Balanceamento Serviços de suspensão completa Freios Embreagens Sistema de arrefecimento Correia dentada Ingestão eletrônica Troca de óleo Pneus remote 165 7013 A partir de 135 reais Pneus usados A partir de 50 reais 3304 0869 Ou 998627476 Avenida Moacir Julio Silvestre 1977 Ao lado da Transportadora Mestra Crestane Peças e serviço Assistência técnica Usguarna Venda e assistência técnica De cortadores de grama Elétrico E a gasolina Roçadeiras Motosserras Tratores Avenida Manoel Ribas 4653 Na entrada de Guarapava Telefone 42 3624 0216 Crestane Peças e serviço Casa da Panela de Ferro Lá você vai encontrar Toda a linha em panelas Panelas de ferro Panelas em alumínio E também as coloridas Também temos grelhas em alumínios Churrasqueiras Uma variedade em facas Facas forjadas De diversas indústrias Para a melhor opção Para você Meu amigo 998039891 Fale com o Rubens E com o Ney Olha só gente Lá você vai poder pagar Também no cartão Estou falando Casa da Panela de Ferro Na PR466 No distrito da Palmenia Saída para o Turvo Quero mandar um abraço Pela confiança Que tem no programa Recanto Campeiro Na TV da Alcária O meu amigo Elso E a minha amiga Flávia Eles são os diretores E proprietários Da Confira Material De Construção Do bairro Santa Cruz E agora Eu vou mostrar para vocês A parceria Que ele está fazendo Com a gente Quero falar para você Então de Confira Material De Construção O telefone 3035 5108 Na rua Bernardo José Lacerda 64 Do bairro Santa Cruz E você pode conferir Algumas ofertas Olha só Vasos acoplados A partir de 250 reais Também temos Armarinho para banheiro A partir de 199 reais Pisos A partir de 9,90 Telhas 4mm A partir de 10,90 Também temos Janelas em alumínio A partir de 198 reais Churrasqueiras Pré-moldadas A partir de 390 reais Somente na Confira Material de Construção Aceitamos também Nos cartões Visa Mastercard A entrega acima de 100 reais É totalmente grátis No perímetro urbano De Guarapuava Estou falando de Confira Material de Construção 3035 5108 Na rua Bernardo José Lacerda 64 No bairro Santa Cruz Confira Material de Construção Programa Recanto Campeiro Trazendo para vocês Meus amigos de Guarapuava E de toda a região Leo Auto Center Injeção eletrônica Embreagens Scanner Suspensão Freios Alinhamento Balanceamento E uma linha completa De pneus Basta você pegar O teu telefone E ligar no 3304 4001 Que o Leo Vai mandar um representante Dele lá Até o seu carro Que não der o problema Mas também você pode Levar o seu automóvel Até Avenida Paraná 246 No bairro Bom Sucesso Junto com o estacionamento Do supermercado Mix Estou falando de Leo Auto Center Pneus e acessórios 3304 4001 Leo Auto Center Vinícola de Sante Vinícola de Sante Tradição familiar Na produção de uvas e vinhos Conquistando apreciadores Dos mais diversos níveis A Vinícola de Sante Sempre aprimorando Nas áreas produtiva Tecnológica E humana Com a certeza De poder oferecer Cada vez mais Qualidade E diversidade Em seus produtos Grande variedade De vinhos finos Vinhos de mesa E sucos de uva Atendemos toda a região De Guarapuava Solicite a visita Do nosso representante Comercial Pelo telefone 9965 4996 Meu amigo Pedrinho Vinícola de Sante Programa Recanto Campeiro Está aqui diretamente Do Índio Cabelereiro Quero mandar um abraço Para o Índio Para o Guilherme Eles que são aí Os mestres da Lavalha Exatamente TV a cabo Para o seu conforto Wi-Fi grátis Tem o tradicional Cafézinho O chibarrão gostoso Feito pelo meu amigo Índio E também nós temos aqui Gente Um estacionamento amplo E moderno Para você deixar O seu automóvel Com segurança Uma linha de perfumes Boticário Natura E outros produtos De qualidade aqui Curso de cabeleireiro Com certificado garantido O horário de atendimento Aqui do Índio Cabelereiro É de segunda a sábado Das 8h às 12h E das 14h às 20h E domingo E feriado Com hora marcada Telefone 3624 9777 E também tem o WhatsApp 8800 0256 Estamos de volta com o programa Recanto Campeiro Trazendo para vocês aí Vanessa Moreto e Gabriel Libanda E tudo que é bom dura pouco A gente falava antes E o programa Recanto Campeiro Está chegando ao seu final Eu só quero agradecer Aos patrocinadores Os parceiros nossos Os amigos Aos telespectadores Por a gente entrar nos seus lares Aí no seu comércio Tem muita gente aí no comércio Os postos de gasolina Aí as farmácias Gente Nos hospitais A hora que tem aí O acesso à NET E também gente Eu quero mandar um abraço também Vanessa e Gabriel Aos internautas Por causa que Na segunda-feira Quando o programa for ao ar No domingo Na segunda-feira O programa de vocês Já vai estar no ar No YouTube Basta digitar O programa Recanto Campeiro E a data do domingo Que for para o ar Domingo vai para o ar Digita lá Já vai estar as imagens Quem quiser assistir o mundo inteiro E através do meu Face No Face do Paulo E do Maurício Também a gente está ali Gabriel Eu quero agradecer a você A disponibilidade O tempo de vocês Para virem gravar com a gente E eu fico muito feliz Quando as pessoas aceitam O programa O convite de vir Tem muita gente Que eu vou falar agora aqui Não é uma crítica Mas que seja uma crítica Construtível Para quem estiver me ouvindo Eu já cansei de convidar Muitos artistas Aqui em Guarapava Com CDs gravados E ele nunca tem tempo De vir no programa da gente Não sei se Porque é o TV a cabo Mas eu acho que tem que ser mostrado Para todo mundo aqui Eu já fiz convite Para várias pessoas Muita gente também Que tem Que são artistas Eu já gravei com O Gaúcho da Fronteira Eu já gravei com o meu amigo Os Valdir Da dupla Os Valdir Caso Magrão Quando estiveram aí E conjuntos De dentro de Guarapava De fora de Guarapava Que eles nos procuraram Para vir gravar Então a gente fica feliz Porque muitas vezes A gente diz assim A convida um Não pode vir Mas daí o outro vem E teve semana lá Que eu tinha 3, 4 gravações E nós não podemos gravar Com todo mundo Para não Porque eu gosto de fazer o seguinte O programa tem que ser Inédito Tem que ser com vocês Eu não gosto de misturar Dois ou três artistas Num programa só Porque não adianta Você se deslocar E até aqui Mostrar uma música Fica ruim Ah, só sabe cantar aquela música Porque tu não sabe Lá atrás Nas câmeras Quem que está assistindo lá É um crítico Às vezes o dos bons Estão lá assistindo vocês Então é isso aí Então Agradecer a vocês Muito obrigado Por vocês Virem no meu programa Aceitarem o convite De virem gravar Um juro também Muito obrigado Fabinho Show de bola Obrigado mesmo E vou deixar o programa Com vocês agora As músicas que vocês ensaiaram Para apresentar Para o nosso público Telespectadores Nós que agradecemos Pelo convite Que Deus abençoe A todos nós Vamos lá então Mais uma Vamos de música Vamos de música Vamos então De Vamos de línguista No programa Vamos de música Simbora de nega Domingo que vem Eu estou de uma outra querência Com o programa Recanto Campeiro Um abraço Fique com Deus É com ele que eu vou Até o próximo programa Tchau gente O pior de tudo Não foi Te ver partir O pior será Se não voltar Tive três tipos De medo Ao se despedir Me dê um arrepio Só de pensar E amanhã Se eu não te ver Desespero Vai bater Ai, ai Você vai Vou chorar E vou sofrer Meu coração Vai doer Ai, ai Ah, vai Ou se vai Ai, nega Tô aqui tentando achar Uma maneira De você voltar pra mim Ai, deixa Eu te fazer feliz A minha vida inteira Pra nunca mais sair Segura Recanto Campeiro E amanhã E amanhã Se eu não te ver Desespero Vai bater Ai, ai Você vai Vou chorar E vou Eu te amo